Aê, naquele pique hein porra, é, então vamo que vamo, então vamo que vamo, couro com coça pra elas Essa piranha fala que não me ama, mas quando ela me vê ela vem com a boca e me mama Essa piranha fala que não me quer, mas quando ela me vê ela trepa no pau em pé Essa piranha fala que não me atura, mas quando vim... Ai caralho! Essa piranha fala que não me atura, mas quando me vê quer quicar na minha picadora Essa piranha fala que não me quer, mas quando ela me vê ela trepa no pau em pé Essa piranha fala que não me ama, mas quando ela me vê fica de joelho e mama Essa piranha fala que não me atura, mas quando me vê vem roça na minha picadora